Uma tia da criança veio visitar a bebê no hospital. Sem se identificar, ela disse que o pai da menina é um homem agressivo e que batia muito na mulher, inclusive quando ela estava grávida. Quando ele se namorava, ele já batia nela e ele já tem histórico de agressão. Ele já batia nela antes. Ela disse que foi uma gravidez complicada e que a bebê chegou a ficar internada por dois meses quando nasceu. Ela então pediu que lhe dessem a guarda da criança. Ela falou que não ia dar, porque era a única coisa que ela tinha. Eu falei, mas você acabou de dar o neném, então que custa? Aí você pode vir visitar, eu não vou interferir. Melhor do que ela ficar sofrendo, porque o seu marido só bebe, ele fica transtornado, ele te agride. Ela conta ainda que o outro filho do casal, de um ano e meio, foi levado para o Maranhão pela avó em janeiro deste ano, porque também era maltratado. Ele disse que tinha que trabalhar, né, e também não tinha como criar o neném, porque na verdade ele estava passando fome. A criança? Não tinha trabalho nenhum. E ele agrediu o outro filho também? Não, não tenho essa informação. O estado de saúde da menina piorou, passou de grave para gravíssimo. Ela está na UTI e respira com a ajuda de aparelhos. Com apenas dois quilos, tem um quadro avançado de desnutrição e um edema na cabeça, provavelmente decorrente de pancada. A menina de seis meses de vida teria sido vítima de espancamento. Nos exames de raio-x, os médicos identificaram pelo menos 12 fraturas, algumas delas antigas e já cicatrizadas. Ela também tem marcas de queimaduras nos pés e mãos, além de hematomas. Os conselheiros tutelares também estiveram no materno infantil e conversaram com a médica. A gente viu que eles estão fazendo o que podem. Eles estão bastante empenhados no caso dessa criança. Isso aí eu posso garantir para vocês. Agora, essa questão de esperança, dessas coisas, eu vejo o empenho que eles estão tendo ali dentro daquela unidade ali, né? Agora, a questão de esperança, vamos esperar em Deus, né? Que é melhor, né? Os pais da BB foram indiciados por tentativa de homicídio. Eles passaram por audiência de custódia e continuam presos. O que mais chamou a atenção da polícia foi a frieza deles. A mãe disse que por falta de energia elétrica em casa, usava uma vela para iluminar o quarto na hora de trocar a fralda da filha e que isso teria causado as queimaduras. Havia bastante sujeira na casa onde a família vivia. Péssimas condições de higiene para uma bebê. O choro da criança irritava o pai. Ela relata para nós que desde que a criança saiu do hospital, que o pai não tinha muita paciência com o choro da criança e todas as vezes que a criança chorava, ela era agredida. Segundo a tia, a avó materna quer vir buscar a neta. Ela disse que estava vindo. É um pouco difícil dela vir, né? Porque ela disse que estava... Tem que conseguir dinheiro ainda para poder vir, que é um pouco bem difícil. Agora é tentar reverter esse quadro da criança. Agora é isso. Posteriormente, aí nós vamos passar para o poder judiciário. Aí sim, aí ele vai saber se a gente vai passar para a avó, vai passar para algum parente.